Música Capito árbitro, começa o jogo E foi o Gil que tirou essa hein O alemão chegou firme Com a entrada mais dura e está expulso O camisa número 4 Da portuguesa, o alemão Aliás, o camisa número 3, o alemão chegou firme E vai embora mais cedo E a portuguesa, aos 4 minutos Desse primeiro tempo Fica com o jogador a menos em campo Parece que está para o Zé Roberto ali, hein Marquinhos Direto nos braços do goleiro, bateu fraco Não tinha que passar pela barreira, mas nos braços do goleiro Olha uma avenida aberta o Samuel Tentou com levação Aí ele quis abusar Robertinho entra Trombaram os dois O lance é bom para a portuguesa Reginaldo Dominou, bateu Sobrou, rebote Para fora no chute forte Do camisa número 8, Amaro Com exclusividade no campeonato paranaense da série A2 Olha o perigo, olha o gol Perde o gol feito A equipe do Nacional Marcelo Marcelo com o gol à sua frente Vai Sandro Cruzamento Cruzamento, desvio Desvio, dar a trave Mas o árbitro já parava e marcava uma falta Em cima do lateral Cambé Bola parada, mais um lance aí para a portuguesa Londrinense Que tem um jogador a menos em campo O cabeceio A bola se perde para a linha de fundo No toque do Reginaldo Já se apresenta Amaro na meia Portuguesa ataca O lance é bom Cruzamento E o zagueiro entrou meio que esquisito na bola Colocou para a linha de fundo Outro escanteio para a portuguesa bater Aqui na direita Olha o cruzamento Quase o gol Reginaldo desviou E a portuguesa esteve muito Mas muito próximo do primeiro gol Coleiro Marcelo faz uma bonita defesa E o escanteio para a portuguesa Marco Aurélio Pepeu Linda Fitner e Welter Bateu direto A bola bate no chão Quica no gramado Engana O goleiro Silvio Pepeu que você tem no detalhe agora Quase o gol Entusiasmo Torcedor O Cássio vai lá para dar uma moral para o goleiro Silvio Por um ataque Cruzamento para Luciano Luciano vai entrando E a portuguesa quase que sofre o primeiro gol Luciano Pode até bater Mas fraco para os braços do goleiro Silvio Reginaldo Reginaldo Linda a pinta do Reginaldo Lancebão Pode pintar o primeiro No lance de puro individualismo dele Olou Na cara do gol Levou Reginaldo Bom lance Na hora de bater Bateu Imprensada A bola vai para o fundo E tiro de meta para a equipe Do nacional bater Marcos Cruz O lance é bom Desenhou Erivel Ternela Mandou para o gol Pegou Marcelo Amaro Soltou o pé Pegou Marcelo Marcos Cruz Linda finta do Marcos Partiu para o cruzamento Lancebão Disparo para o gol Catou Marcelo No cabeceio De Reginaldo Que lance Que lance Que lance Gilson Com o nacional Jogo parece ficar solto E a falta vai ser Puxou Vamos ver o que o árbitro vai dar Pegou pela camisa Em direção O gol Camisa número 4 Ricardo Se o árbitro da cartão Será expulso Vamos aguardar O comportamento do árbitro Marco Aurélio Nela Correu Bateu Passa rente O travessão Se perdeu Para além de fundo Luciano Vem para a grande área Pelpoge Pela meia E a falta E a falta Que leva A terrível Perigo Contra o gol Do goleiro Silvio Da portuguesa Está com o jeito Que o Sandro Vai rolar Pires Direto Bola vai entrando Luciano Emendou E o gol Do nacional Na marca de 40 minutos Jogados no segundo tempo Para a alegria da sua torcida Na falta cobrada por Pires O goleiro Silvio não pegou Luciano chegou só para confirmar Dito e escrito Apito o árbitro final do jogo No estádio Erick Jorge A portuguesa perde na sua estreia No campeonato paranaense Para a equipe Do nacional de Rolândia O que é o golfe E A portuguesa perde na sua estreia No campeonato paranaense No campeonato paranaense No campeonato paranaense No campeonato paranaense No campeonato paranaense